O município de Pico, situado a aproximadamente 314 quilômetros da capital Terezina, testemunhou o quarto homicídio deste ano de 2024. A vítima, identificada como Willem Cortes, foi brutalmente assassinada a facadas, viu? O incidente ocorreu nas mediações da Agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Bomba. Ao vivo, o correspondente Danilo Eliezer tem mais informações. O negócio está pegando aí em picos, hein, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Infelizmente, né, tem acontecido bastante esses tipos de, não só homicídios, mas diversos outros tipos de ocorrências. Dessa vez, foi um homicídio registrado na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite. Um homem identificado como Willem Cortes, que já é uma figura bastante conhecida aqui na região, por ter passagem, inúmeras passagens pela polícia, principalmente por roubo e por furto, inclusive já até pagou pena na penitenciária aqui do município, a penitenciária José de Deus Barros, e ele veio a falecer na noite de ontem, assassinado a facadas. Ainda não se sabe quem foi o autor desse crime. A polícia está investigando, está em busca de informações que levem ao paradeiro desses suspeitos. E o Willem, ele foi morto com pelo menos três percurações, sendo que uma delas acabou atingindo o peito esquerdo dele. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital regional aqui do município de Picos, mas ele não resistiu aos ferimentos. A nossa reportagem conversou com o Major Elias, que esteve na ocorrência, e trouxe mais detalhes sobre o caso. Vamos ouvir o que ele falou sobre o assunto. William Cortes é uma figura bastante conhecida na cidade de Picos e região pela sua prática criminosa. O mesmo já respondeu várias vezes na justiça. É ex-presidiário por várias passagens pela penitenciária José de Deus Barros. A gente recebeu essa notícia de que o mesmo tinha sido lesionado ali nas proximidades da Caixa Econômica, no bairro Bomba. A gente ainda anda com a guarnição, tentando identificar os matadores de William Cortes, pois, na verdade, a polícia militar tem que se preocupar com a não criminalidade, e não porque a pessoa é ex-presidiário, é costumeiro na ação criminosa, que a gente vai fechar os olhos e achar que está tudo bacana. Não. O comandante do 4º PPM, ao tomar conhecimento, determinou que as guarnições fizessem busca, diligência, no sentido de identificar e prender o assassino de William Cortes. Bom, Beto, como o Major Elias falou, ele representa a polícia militar aqui do município que esteve atendendo essa ocorrência, mas quem vai tomar a frente das investigações é a delegacia especializada no combate às facções, homicídio e tráfico de drogas. A DFHT aqui do município, que fica dirigida pelo delegado Alexandre de Alcântara. Eles estão analisando as imagens, vendo se conseguem localizar alguma imagem de câmera de segurança do estabelecimento próximo, para dar encaminhamento, andamento a esse caso, e conseguir chegar até os autores desse crime. E a gente continua acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui para você, Beto. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Ok, Danilo, muito obrigado aí pelas informações. Portanto, esse rapaz aí já tinha passagem pela polícia, era um conhecido aí da polícia, né? E aí teve essa morte dele aí, esfaqueado no pescoço e nas costas. Uma morte mesmo brutal, né? E aí tem... E aí